Bora lá. Encontre Clétam na periferia de Daimony. Vem cavalinho de fogo, vamos botar fogo na plantação e se mandar. Vamos botar fogo, vamos botar fogo. Sai boa. Bora para a guerra. Agora que voltou, tenho medo de não reconhecê-la. Conexões pessoais de verdade são raras, Alexios. Não podemos abandoná-la sem pensar. É difícil encontrar conexões de verdade. Posso estar deixando uma delas agora. Eu não sei. Partido. Capitão! Ei! Capitão! Qual a situação? Uma frota enorme se reuniu aqui perto. Parece estar esperando algo, mas não sabemos o quê. A tempestade. O navio e essas pessoas. Ela soube. De alguma forma. Eles vão matar a todos nós de uma única vez. Não seremos destruídos. Vou afundar a frota inteira. Como? Barnabas, prepare o navio para a batalha. E o sopro da quimera. Ainda não está pronto. Nem terminamos de montar a arma. Vou precisar... Vamos começar sem ela. Ao serviço. Sim. Eu e Nima cuidaremos das coisas aqui. Boa sorte, Alexios. Vamos embora para a batalha. Preciso deter esses navios. Acalma antes da tempestade. Perseguindo a tormenta. A borracha, não sei do que lá. O que é isso? Oi? O sopro da quimera nos ajudaria bastante neste momento, Barnabas. O que você está no trajeiro de suas perras, o caminhão? Quase lá! Barnabas, já estamos quase lá! Quem também está na fila de fora? O que você está no trajeiro de suas perras, o que você está no trajeiro de suas perras? O que estoy no trajeira de suas perras? O que você está no trajeiro de suas perras? O que você está no trajeiro de suas pernas? Olha só que estareola de suas perras para si. Abre ele! Vamos sim! Por favor! Abre ele! 3... 4 já... 5... 6... 7... Fácil Estão querendo chamar o Flávio! Estão querendo chamar o Flávio! Estão querendo chamar o Flávio! Estou com você no meio agora! O que é isso? E... Sai do seu lado. O que fazer isso? É isso aí. Saquear. Aí. Preciso vender essas armaduras. Conseguir mais dinheiro agora. Colocar aqui também. Ah! 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 Eu já estava preocupado. Nunca consegui nenhum apontado com a drasteia. Ah! 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 Capitão, mais outro navio! É, eu não tenho nada agora. Ela está lá. Tempestade. Pila. A boca daquele navio. E aí Onde é isso? Uau. ... ... ... ... ... ... ... Pode ver o que essa coisa pode fazer. Por quê? Foi, cara. Vou ver aqui. E aí? O que é isso? Nossa, quase que eu afundo o navio. Por um negocinho, um pauzinho de nada. Mais um tiro já era. Nossa senhora. Vamos lá. Ei, está bem? Preciso de ajuda. Você... Não preciso de nada. Que bestade. Vamos parar essa matança. Você! A Morgz me contou tudo sobre os corrompidos. Não foi culpa sua ter nascido com o assassino, mas é seu destino morrer como todos eles. Vou fazer o que a Ordem me exigir. Bila! Você? O que está fazendo aqui? Há tanto que eu quero te dizer tantas coisas. Por favor, me dê uma chance. Você teve sua chance. Você teve anos. Eu queria protegê-la. Eu estava afogando. Quem acha que me salvou? Você? A Ordem é a minha família. Você é apenas uma memória. Meu passado. Você nunca vai ser um deles. Você é uma corrompida, Bila. O quê? Eu sei o que sou. A Morgz me deu um propósito. Me guiou. Não sou um monstro. Sou a Tempestade. Você não precisa provar nada para ninguém, Bila. Não precisa ser a Tempestade. Pode ser a pessoa que você é. É o suficiente. Consegue entender? Não. Podemos ter o sangue de corrompidos. Mas isso não define quem somos. Não. Eu controlo meu destino. Meu futuro. Por favor, Bila. Vamos conversar. Nós duas. Esqueça isso tudo. Venha conosco. Reta, não. Não podemos fazer nada. Ela não é mais a sua filha. Ela é a Tempestade. Sinto muito. Pode matar. Para deixar, se ele ia morrer. Para deixar, se ele ia morrer. Pila. Para deixar, se ele ia morrer. Para deixar, se ele ia morrer. Ah, merda. Você não queima. Ah, merda. Sinto muito. Opa! Ótimo! Opa! Vamos filar! Opa! Hum... Levante-se! Conclua sua missão, Tempestade! É a vontade de Amorges! Nós não somos seus inimigos. A Ordem pensa que controla você, que você é apenas um instrumento de matar. Seja mais que isso. Não permita que eles tirem sua humanidade. Resista e lute! Hum... Vila! Não há vida simples para pessoas como nós. Apenas a morte. Sempre soube que isso acabaria assim. Me perdoe. Eu nunca deveria ter. Tenho orgulho de você. Sempre tive. Está me ouvindo? Você sempre me deixou orgulhosa. Você é minha filha. Nunca vai deixar de ser. Vamos velejar outra vez, Mather. Como naqueles dias. Ela morreu. Como naqueles dias. As águas estão livres. Devemos partir enquanto ainda podemos. Minha menina. A Mather está aqui. Estou bem aqui. Pesada essa parte da história. Pesada essa parte da história. A Mather está a Mather. Um minuto em casa. Um minuto em casa. Um minuto em casa. Das lua maledre das paixões. Um minuto em casa. Um minuto em casa. Um minuto em casa. Um minuto em casa. Você vai jogar Tech Party? Isso é da hora pra fazer a live Caralho Vários inimigos vão partir Melhor falar com eles Enquanto a vida passou É, quase 18 minutos Aí então Falta muito Enquanto eu vou jogar Laras doce É, eu não tinha pra fazer isso Não precisam mais sofrer Não interessa Finalmente podem partir Aí você vai te falar na esquerda Ponte secundário de Lima Nas doce Tá aqui Nera Lucas Oi O que você falou? Que aí eu te ajudo a fazer as missões Beleza Mas você vai ter que falar Mas você vai ter que falar onde está Porque eu não sei fazer as missões não A neve das poxões Que vem de dentro Certa vez você me falou sobre um sonho De uma vida simples De uma barraquinha na Ágora Pescando com seu filho Eu me lembro Você pretende buscá-lo? Doente de amor Doente de amor Com a correntinha na vida da vida da vida da vida Onde? Nossa, minha vontade de escutar a boate azul agora Adoro Adoro É agora ou nunca A dama de vermelho Nossa Vestido de seda Vestido de seda Já escutou? Vestido de seda Já ouvi falar Mas eu acho que não ouvi Se eu ouvi Foi só uma frase O do... E o do... Darius Ipeio Prisioneiro Já ouviu? Não Essa é linda demais É tão bonito 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 Blusa vermelha também Nossa senhora Essa é da Erika O milionário Zé Rico Nossa Quantos não cantaram Trio Parada Dura Trio Parada Dura Trio Parada Dura Trio Parada Dura Ações pessoais de verdade são raras Não podemos abandoná-las sem pensar Fiquem Por favor Oh, finalmente o Alex encontrou uma família Haha Por que? Por que? Porque ele sempre lutou pra ter uma família Parece que o... A ordem dos templários chega Mata até a esposa dele E o... Ele tá obrigado a deixar o filho dele Com... Com o padraço Pra... Com o padraço não Com... Com o pai da... Da mãe Da mãe dele Pra fugir Fugir pro Egito Pra não perseguir Ele nunca vê a criança nascer e crescer Ah, ó... Que bonito Moçando Um tempo depois... Que bonito Uh... Que bonito Uh... E o... E ó... Por que? 3 Tudo bem O capítulo 2 ficou vigiado para dar um bom dia a ele. O beijo suave da brisa, o aroma do oceano. Pra que dormir? Não quero perder nada disso, Alexios. Faria muita falta. O guerreiro mais faminto do mundo grego acabou de novo com o nosso estoque de leite e pão. Típico estômago espartano. Não há limite para o seu apetite. Então, mais leite e pão. Eu vou comprar o discípulo. O dobro, mais aqui. Eu já deveria ter feito essa entrega ao comerciante, mas acabei me distraindo com o... Ele causa mesmo esse efeito. Vou fazer essa entrega e... trazer o dobro das compras. A água já deve estar aberta. Volto daqui a pouco. A água já deve ter feito essa entrega ao comerciante. Leite e pão chegando agora. Não sei se é só para o comerciante. Ela tem que fazer isso? Essa missão? Talvez. Alexios, como está a cliente favorita? Cançado e bem faminto. Ah, passei pela mesma coisa. Aproveite esses anos. Vou sim. Já estou. Enfim. Tome o que darem os... Não vai se foder, cara. Precisamos de uma compra dobrada. Leite e pão, por favor. Ah, sobre o pão. O meu trigo acabou. Eu preciso ir buscar mais... Eu matei o armado-metralha para ver o que ele está feito de tambor. Entregue o trigo para comerciantes. Caramba, o Alex está vivendo uma vida simples. Fala, Alex. Ah, não, obrigado. Como vende esse peixe velho, se vivemos ao... E aqui está, o seu trigo. Vou fazer o pão agora mesmo. Meu cliente favorito não pode ficar esperando. Aqui está, pão quente e fresco do forno e leite direto da cabra. Devo voltar mais cedo do que eu gostaria. Essas compras não vão durar. Às vezes acho que o Eubídeo sustenta sozinho o meu negócio. É mesmo possível. Vai dar merda nessa simplicidade. Está vivendo uma vida muito tranquila o elétrico, vai dar alguma merda. Ah, olha quem chegou. E aí E aí E aí está a criança. Essa criança aqui no jogo que mostra, sabe quem que ele é? O Bayek do Assassin's Creed Origins. É o filho deles. Mano, eu vi o teaser, que legal, né? Uma parte do jogo, e três crianças falando de puta. E ai meu pai disse que puta são suja. É, falava assim mesmo. O lar é a nossa vida, é o nosso lar. Você se lembra da Macedônia? É claro. Muros de poeira e chamas. O caçador. Me lembro de você, irmã. E só você. Ah não. Que ódio. Não é possível. Não é possível. Somos nós. Enquanto estivermos juntos, temos o lar. Ai, estou com azar. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ai, pode. Eu não vou ficar. Não, não é possível. Mas não foi até eu vir aqui, até te conhecer, que eu realmente me senti em casa. Hã? Essa batalha, essa guerra que travamos com a ordem não será vencida durante a minha vida. Ou a sua. Pode ter sido tolice achar que seria possível. Mas nossas ações nos definem, não o destino. O pequeno Leonidas disse a primeira palavra hoje. O quê? Eu não ouvi. Não é possível. Mas o que ele disse? Avô. Ou será que ele arrotou? Na cidade é difícil discernir. Hã? Hã? Quem é o meu neto genial? Quem é igualzinho ao avô, Darius? Hã? 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 Hussein ? Hã? 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 A vingança vai começar agora.